O Oeste da Bahia Luz, paz e harmonia Povo alegre, altaneiro Sangue afro-brasileiro Brilha sempre a sua estrela No céu o ano inteiro Cruzeiro, alto da estrela Bomba, sertão e Bahia O Teu canto é sempre de festa Pelas ruas da alegria Abençoada por Deus A margem direita do São Francisco Cautaloso de águas torrentes É a riqueza da gente Paratinga, Paratinga Como forte e guerreiro capaz Paratinga, Paratinga Será sempre meu corpo da paz Paratinga aos Teus filhos És passado, presente e futuro Paratinga, Paratinga És o meu corpo seguro Acordar ao som da fila harmônica Que doza bomba alegro Festa em azul e branco Paratinga, minha rio branco Como é belo o Teu pôr do sol Ó cidade linda e venerada Cantando sob a Tua lua Terra mãe, querida e amada Paratinga, Paratinga Paratinga, povo forte e guerreiro capaz Paratinga, Paratinga Será sempre meu corpo da paz Paratinga aos Teus filhos És passado, presente e futuro Paratinga, Paratinga És o meu corpo seguro Águas termais e riachos Que bonito, que beleza Toda cidade interior Preservemos a Mãe Natureza Como é belo o Teu pôr do sol Ó cidade linda e venerada Cantando sob a Lua Terra mãe, querida e amada Paratinga, Paratinga Como um forte e guerreiro capaz Paratinga, Paratinga Será sempre meu corpo da paz Paratinga aos Teus filhos És passado, presente e futuro Paratinga, Paratinga Paratinga, Paratinga És o meu corpo seguro Paratinga, Paratinga Como um forte e guerreiro capaz Paratinga, Paratinga Será sempre meu corpo da paz Paratinga aos Teus filhos És passado, passado, presente e futuro Paratinga, Paratinga Paratinga Paratinga, Paratinga És o meu portu seguro Portu seguro Paratinga os Teus filhos Paratinga aos Teus filhos Paratinga aos Teus filhos Obrigado.